O Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação contra um dos acusados de exploração sexual em Londrina. Vamos ver. A decisão foi do ministro Ricardo Lutonovski, mesmo no recesso do Supremo, e beneficia o auditor fiscal da Receita Estadual, José Luiz Favoreto. A liminar atende a reclamação direta do advogado Walter Bittar, depois que a Justiça de Londrina negou o pedido de acesso a áudios e vídeos. A defesa queria o teor dos depoimentos da delação premiada de Luiz Antônio de Souza, também auditor, e do fotógrafo e ex-assessor do governo, Marcelo Caramori. O esquema de exploração sexual foi descoberto em janeiro deste ano e corre em segredo de justiça. Com a liminar do STF, o processo fica parado até o julgamento final da reclamação. A audiência, prevista para 4 de agosto, na 6ª Vara Criminal de Londrina, não deve mais ser realizada. Gente, essa é uma notícia importantíssima. Suspendeu a ação contra um dos acusados de exploração sexual. Sabe o que vai acontecer? É a primeira peça do dominó. Todos os advogados que encontrarem qualquer semelhança na situação, vão pegar a ação do doutor, ou recurso do doutor Walter Bittar, e vão ingressar com o pedido. Eu lembro de uma entrevista que o doutor Walter Bittar mencionou, essa questão da delação premiada, e falou, vai suspender. Os vivos vão ver. Eu não estou comemorando nada, não, mas também não estou aqui chorando as mágoas. Vou te dizer o negócio, é delicadíssima essa situação, delicadíssima. Porque se você entende justiça como o rito, como o processo deve correr, incluso como entendimento de justiça. Ah, justiça foi feita, justiça aconteceu. Mas se você inclui o ritual de todo o processo, investigação, acusação, defesa, etc. Na justiça sendo feita, então, com uma decisão dessa do STF, nós não temos justiça. Ou agora temos com a decisão do STF. Mas você entende? Complicadíssimo.